Música Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Lagoa Santa é sempre a melhor cidade da região metropolitana para a gente trazer os melhores empreendimentos. E agora não é diferente, está chegando o loteamento Amadeus. Loteamento aberto, com um conceito muito moderno, bem na entrada da cidade Lagoa Santa. Quem já conhece aqui a região acompanhando aí nos vídeos, a gente trabalha com outros empreendimentos aqui na região, mas igual esse, gente, muito difícil, viu? O empreendimento Amadeus, residencial aberto, contará com lotes a partir de 360 metros quadrados. A topografia é excelente, indiscutível, a localização é muito privilegiada, estamos aqui a 5 minutos da Dilaza, as obras já começaram, já está todo vapor, o paisagismo já está até iniciando no empreendimento, vocês vão acompanhar em algumas imagens aí a seguir, e você não pode perder a oportunidade de participar desse lançamento. Olha só, gente, o loteamento Amadeus tem uma localização muito bacana, quem já visitou Lagoa Santa sabe que aqui é o loteamento Vila dos Ipês, ao fundo aqui tem o Parque das Borboletas, logo à esquerda tem o Pomar da Lagoa, estou aqui na frente, né? E aqui abaixo o Cidade Jardim que a gente lançou há poucos dias atrás. Então, assim, ele está em uma excelente localização, uma via de acesso muito rápido para a saída da cidade, que aqui é através da Dilaza, então, assim, você tem a oportunidade ainda de conseguir comprar o seu lote aqui no melhor empreendimento aberto de Lagoa Santa. Música 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 E o empreendimento está todo regularizado e aprovado no Cartório de Registro de Imóveis e na Prefeitura da cidade. Então é isso, gente, arraste para cima ou me acione aqui no contato que está na descrição desse vídeo, para você fazer o seu cadastro e você não perder mais essa oportunidade aqui na Cidade de Lagoa Santa, porque o Residencial Amadeus realmente é o melhor empreendimento aberto da Cidade de Lagoa Santa. Valeu! Música 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 Música